Ok, gente, vamos girar o assunto aqui. Eu sei que vocês que nos acompanham aqui no Morning Show, muitos dos nossos ouvintes e espectadores são super ligados nas redes sociais, em especial e principalmente no Twitter. E quem deu uma olhada no Trading Topics de hoje, nos assuntos mais comentados, viu lá o nome Bombril, marca que todo mundo conhece, né? O relançamento de um produto é o motivo dessa, digamos, efervescência? Conta pra gente, Paulinha. Bem, a hashtag não é só Bombril, não. A hashtag Bombril racista. E se a gente fica de olho nas redes sociais, eu tô achando estranho que a Bombril não esteja, porque até agora a marca não se manifestou em relação a isso que tá sendo colocado aí nas redes sociais e que já tá em várias matérias, todo mundo tentando falar com a Bombril, que ainda não resolveu se pronunciar. Então também fica aberto aqui, se a empresa quiser entrar em contato, pra dizer alguma coisa sobre isso. Bom, o que aconteceu? Essa marca, que é super conhecida, vocês estão vendo quem acompanha pela internet, lançou esse produto, a Crespinha. A Crespinha é uma esponja de inox, descrita assim, ó, é perfeita pra limpeza pesada, remove sujeiras e gorduras de um jeito rápido, eficaz, sem esforço, resistente e não enferruja. Bom, em tempo dessas manifestações antirracistas, e a gente bem sabe qual a analogia que as pessoas fazem dessas esponjas, espumas, né, de aço com o cabelo crespo, o cabelo afro, isso caiu realmente muito mal. E é por isso que as pessoas estão repetindo essa história no Twitter com essa hashtag Bombril racista. A ativista Winnie Bueno explicou o seguinte, ó, Crespinha, a esponja de aço da Bombril perpetua estereótipos racistas e imagens de controle que associam o corpo das mulheres negras ao trabalho doméstico pesado. O nome e o marketing são baseados em racismo. Aí muita gente também recuperou uma propaganda de 1952, que vocês estão conferindo aqui, de uma esponja com nome idêntico, né, e que traz até na propaganda uma menina negra com o cabelo preso com fita, e ali mostrando a esponja Crespinha, que era um produto carioca que estava chegando em São Paulo. Achei interessante também o tweet da Ana Paula de Carvalho, que é jornalista. Ela recuperou um tweet que ela tinha feito em janeiro, onde ela já mostrava algumas embalagens de produtos, como, por exemplo, o removedor Zulu, que tem a imagem ali de um negro, enfim, o álcool zumbi, o álcool tupi. E aí ela questionava assim, vocês já pararam para observar os nomes e imagens dos produtos de limpeza? Então, está jogada aí essa polêmica, vamos descobrir o que é que vocês acham sobre isso. Lembrando que a Bombrion ainda não se pronunciou, estamos esperando aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa em tempo real, conforme a gente conversa, e eu tive a impressão agora que eles tiraram do ar a página da Crespinha já, porque eu fiz uma pesquisa no Google, tentei entrar e acessei uma página de produtos gerais, e não a página do produto determinado como bem cedo de manhã. Vamos ver o que vai dar. Vamos ouvir, então, do Denis. Denis, qual a leitura que você faz aí dessa ação da Bombrion? Eu quero só lembrar uma coisa, mais uma vez, que uma coisa é quando o governo proíbe alguma coisa, quando o governo usa do monopólio de força que ele tem para proibir algo, ou quando, por exemplo, o governo ameaça processar um chargista, como falamos ontem, porque não gostou de uma piada e acha que fazer uma charge pode ser uma grande ameaça à segurança nacional. Outra coisa bem diferente é quando um grupo de consumidores se sente ofendido por alguma coisa que uma empresa privada faz, seja a sua fé evangélica, seja a sua identidade racial, seja o que for, e pressiona essa empresa pelas redes sociais, deixa de comprar seus produtos, denuncia. Isso é direito de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode fazer isso. E com os resultados que a gente vai ver. Agora, eu fico me perguntando quem é que está nesse departamento de marketing da Bombrion que deixa escapar uma coisa dessas. O meu departamento de marketing da Bombrion, eu lembro, quando eu era criança, era brilhante. É uma imensa bobagem. É óbvio que essa crise ia vir. E é óbvio que essa associação que eles fizeram ia ser ofensiva por um contingente grande da população brasileira. A Bombrion quer essa crise de imagem? A escolha é da empresa. A empresa não vai ser censurada, ela não vai ser forçada a nada. Ela pode arcar com os custos desse dano à imagem ou não. Adriles. Olha, é uma questão simbólica, né? Eu acho muito infeliz, realmente, ainda mais nesse momento, do ponto de vista publicitário, lançar, relançar, né, um produto com essa carga simbólica. Então, vamos lá. Alguém poderia dizer, e é exatamente isso, que a negritude, o povo negro, que tem o cabelo crespo, ainda mais associada a uma esponja que faz limpeza pesada, associar simbolicamente a limpeza pesada ao trabalho escravo, ao trabalho doméstico, de subjulgação, de uma classe mais inferior. Mas alguém poderia também dizer que esse trabalho duro é exatamente um símbolo de agonia de um povo negro que se libertou. Olha, eu dou um exemplo simbólico de um instrumento de tortura que foi usado pelos legionários romanos para massacrar as pessoas, que é a cruz. A cruz é um instrumento de tortura, de barbárie, de opressão de um sistema em cima de indivíduos. E o cristianismo transformou isso no maior símbolo de complacência, generosidade e humanismo da história do Ocidente. Um homem crucificado que se deixou abater em nome da humanidade e abraçou em um abraço crucificado. Uma vez, num debate com o Leonardo Sakamoto aqui nesse programa, ele falou o seguinte, que ficou extremamente injuriado por ver, num carnaval, um homem fantasiado de negro escravo. Alguém se sentiria injuriado em ver um homem vestido de Cristo crucificado? Ou seja, a leitura simbólica pode ser reabsorvida e ressignificada. Um tipo de tortura, de escravidão, de opressão, pode exatamente ter uma leitura de ascensão, de dignidade de um povo ou mesmo de uma pessoa. Eu acho muito complicado atribuir, apesar desse publicitário não ser muito competente, por exemplo, é dificílimo atribuir a ele uma intencionalidade racista. Eu acho que assim, essa é a linha divisória. A pessoa tem que ter a intenção de magoar ou de humilhar ou de execrar outro. Quando ela não tem essa intencionalidade e ela é chamada de racista, nazista, fascista, homicida, você está cometendo exatamente uma injustiça. Você pode até discutir sobre o potencial simbólico de um produto ou de um símbolo como a cruz, que, volto a dizer, era símbolo de opressão e virou símbolo de abraço à humanidade. Vini, para a gente fechar e ir para o intervalo. Paulo, é aquele tipo de notícia que você, quando vê a primeira vez, você se recusa a acreditar. Você pesquisa em dois, três lugares para ver se é isso mesmo ou não. É incrível o timing da Bombril, que já foi considerado exemplo de marketing, lançar um absurdo desse, ainda mais diante desses movimentos que nós estamos vivenciando recentemente. mas em qualquer contexto, em qualquer tempo, essa analogia não cabe mais e é por isso que é tão importante essa discussão sobre a diversidade nas empresas, principalmente nos cargos executivos. Eu fico imaginando quantos negros tem aí na equipe de marketing da Bombril e se tivesse um negro, será que ele não atentaria para esse tipo de absurdo? Então, assim, é incrível que isso tenha passado, que isso tenha sido divulgado e por mais que agora eles vão apagar e pedir desculpas, aquela coisa toda, o dano já está feito. Paulinha, você quer fazer algum complemento na fala do Vini? Não, acho que quando o Adriles usou o exemplo da Cruz, você tem os próprios cristãos ressignificando e aí ele está querendo ressignificar pelos negros, uma coisa que ele não faz a menor ideia e que claramente está ofendendo as pessoas. Então, não dá para ressignificar assim, ninguém está sentindo que isso é um ressignificado de alguma coisa, as pessoas estão de fato ofendidas e não entendendo por que esse caminho da Bombril de colocar esse nome nesse determinado produto. Eu acho que as ressignificações podem ser feitas por quem se sente ofendido ou não, Paula, não estou me colocando no lugar de fala de maneira... Ah, você acha? De maneira... Acho, Paula, não estou entendendo a sua ironia, acho que você pode ressignificar uma Cruz, que é um instrumento de barbárie e pode ressignificar o cabelo crespo como elementos... Não, Paula, estou falando uma boa com você. Não existe um ressignificado de uma esponja de aço para o cabelo dos negros, isso não é um ressignificado positivo, é o cabelo alto, você está falando para a população negra, então? Não, mas eu tenho que falar, a gente não tem negro aqui. E outra coisa, você acha que realmente a maioria da população negra se sente ofendida? Então só te fazer uma pergunta. Adrilis, é assim, foi ofensivo, a marca errou. Não, eu acho que errou, é do ponto de vista publicitado. Não está equivocado. Não compara com outras coisas que não tem nada a ver. Os próprios cristãos escolheram a Cruz, o Jesus ali, crucificado, como um símbolo de fé. Não foram... É isso que está acontecendo agora? Mas isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Para fechar, vai Adrilis. Isso pode acontecer. Não está acontecendo. A mesma crítica que você me faz... Isso não está acontecendo. Calma. A mesma crítica que você me faz de me colocar no lugar de fala de um negro, eu posso fazer você. Você tem que perguntar para a população negra se ela se sente ofendida por esse problema. A população negra está se manifestando, Adrilis. Eu não preciso me manifestar por eles. Os movimentos negros estão se manifestando. A população negra, eu não sei. Eu não falo sobre toda a população negra. A população negra gosta dessa analogia. Paula, o movimento LGBT não fala por todos homossexuais. O movimento feminista não fala por todas as mulheres e o movimento negro não fala por todos os negros. A gente teria que fazer uma pesquisa nesse caso. do movimento negro. A questão da ressignificação que eu coloquei é muito simples. Qualquer povo, qualquer indivíduo pode ressignificar um símbolo de opressão, entendeu? E colocar isso como um símbolo de justiça, de complacência, de paz, como foi o caso do Cristo. Não tente colocar a palavra na minha boca. Você acha que então dá para ressignificar esse esponho de aço? Dá para ressignificar qualquer coisa. A cultura é uma ressignificação permanente, Paulo. Ok, Adrílis e Paula. Não estou entendendo sua ironia. Faz o menor sentido o que você falou, só isso. A ressignificação é um princípio cultural histórico. Adrílis. Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo...